Estamos aqui com o novo secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossela. Secretário, uma mensagem para a educação que o senhor é uma das suas prioridades, é a educação, não é isso? Olha, Sérgio, e aí tem uma interface muito importante que foi celebrada entre a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional com a Secretaria de Educação, porque dentro da Secretaria de Educação, Sérgio, tem uma sub-tendência chamada SUEPRO, Secretaria de Educação Profissional, onde tem 197 escolas profissionalizantes, sendo elas agrícolas, industriais, de saúde, e que a gente celebrou um convênio justamente da profissionalização. Então essa bandeira da educação que foi a forma, a maneira que o PDT também disse ao governador Eduardo Leite, governador, se o seu compromisso for da escola de tempo integral, a escola que o Brusola idealizou lá com o Darcy Ribeiro, enfim, e ele assumiu o compromisso de levar até os quatro anos, no final do seu governo, no mínimo 50% de escolas de ensino médio, com a escola de torno de tempo integral. Então nesse sentido, Sérgio, estar aqui também é para dizer que a gente está junto, a nossa Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional tem ligação, interface, porque educação também é profissão, é ensinar uma profissão, é ensinar o... E a educação qualifica, né? Qualifica, a educação te prepara para o mercado de trabalho, te prepara para a vida, para... É transformadora. Transformadora, certo. Eu tenho, para você ter uma ideia, como eu tenho uma luta muito grande de um empreendedor, Sérgio, que é um empreendedor, nós apresentamos um projeto de lei na Assembleia para que, a partir do segundo e terceiro ano do ensino médio, tenha as transversalidades, a matéria empreendedorismo, para que você possa ser um empreendedor. Então, educação também é ensinar para você ter noções de mercado, noções de gestão, noções para você ser um empreendedor. Por isso que é uma das lutas que nós temos na Secretaria, que é o crédito, a gestão e o mercado, e também a profissionalização através da qualificação profissional. Vida longa ao novo secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, o deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Gilmar Sossela. Vida longa, secretário. Muito obrigado. Sérgio, obrigado. Vou ser sempre presente. O Sérgio é uma figura fantástica com toda a sua equipe, né? Presente sempre para os grandes consumidores. Nem sei como é que tu tem toda essa agenda, tu consegue. Tu está sempre presente, mano. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns aos teus colegas, colaboradores, e principalmente a você, telespectador, que nos acompanha e acompanha sempre essas transmissões. Obrigado a todos. Estamos juntos.